Esses últimos dias não tem sido fácil para o investidor cripto, não é mesmo? Tivemos algumas quedas acontecendo, bastante incerteza no mercado, vários catalisadores acontecendo também que provocaram um pouco dessa queda, falamos um pouco sobre isso semanas passadas, mas no vídeo de hoje eu quero te trazer atenção justamente para se o mercado vai cair mais, qual a possibilidade disso acontecer, até onde o Bitcoin pode cair. Tudo que eu vou te trazer nesse vídeo aqui dá um contexto completo sobre economia para a gente saber de fato o que vem acontecendo, se encontrar no ciclo de mercado e principalmente falar também sobre essa recessão, porque nós temos aqui alguns agentes do mercado falando que isso é uma chance de fato de 100% de acontecer. Nós tivemos aqui grandes bancos falando que tem 100% de chance de acontecer essa recessão, o maior banco do Reino Unido, o próprio HSBC, falando que ele vai entrar em recessão até 2024, Europa, Estados Unidos, e também tivemos o próprio Elon Musk falando que se a taxa de juros continuasse subindo, isso vai acabar levando a uma recessão, devido a menor oferta de crédito, as empresas ficam ainda com menos lucro, tudo isso acaba sendo um dominó na economia que acabaria de fato prejudicando e possibilitando essa recessão de acontecer também. E aí nós tivemos aqui o Michael Burry, o tal do Cassandra, aquele cara que previu o crash de 2008, que fez um short, ele acabou de apostar 1,6 bilhões de dólares nesse mercado de ações agora, apostando em queda que aconteceria. Aqui já vai ficar o primeiro motivo de você deixar o like nesse vídeo, porque eu vou te explicar que não é diretamente 1,6 bilhões de dólares que ele acabou postando aqui, não. Já vou pegar na íntegra, porque isso a gente falou na live, inclusive com o Defazer do Defazer semana passada. Então já deixa o like aí, por quê? Porque o que a gente teve aqui, as opções de venda com preço exercido de 440 dólares estão sendo negociadas na 8,60. E as de 369 do índice QQQ, acaba sendo negociada a 12,60. Ou seja, se você pega 21 e cada você obtém 424 mil dólares, bem diferente de 1,6 bilhões. Aqui está as posições abertas, inclusive a gente conseguiu ver isso na prática certinho, o Vitor trouxe pra gente. E aí entra a questão, é menos caro do que 5% da carteira desse camarada, então ele não está apostando dando all-in na queda, não. É mais uma parte pequena do seu portfólio, uma parte estratégica que ele está colocando como essa aposta. Não deixa de ser uma aposta na queda, obviamente porque ele está shortando, mas não é um all-in. E é muito importante a gente pegar todo esse contexto, porque as headlines e notícias, você vê isso e fala, caramba, o cara está dando all-in no short, não é bem assim que funciona. Então deixa esse like aí, se inscreve no canal, porque é esse canal que você sempre vai receber os conteúdos mais aprofundados e que a gente pesquisa muito pra entregar o melhor aqui do mercado cripto pra você, fechou? Caindo então pra dentro, pegando o que o Elon Musk aqui falou, poxa, se aumentar a taxa de juros vai levar a uma recessão. É exatamente isso que de fato vem acontecendo e esse é o perigo que o mercado está antecipando e acabou machucando o mercado nessas últimas semanas. Sim, teve a Evergrande, teve a venda lá da Tesla e o Elon Musk, mas não foi diretamente esse o catalisador. Mostrei pra vocês no vídeo de semana passada também. O problema está aqui, meus queridos e queridas, está na inflação nos Estados Unidos. Nós estávamos vindo em um caminho super lindo, maravilhoso, até que a gente encontrou uma base aqui. Aqui ó, a inflação ela reverteu e começou a subir, isso aqui é preocupante. Por isso que nós tivemos o mercado caindo e por causa da ata do FED que agiu de acordo com a inflação. Já vou te mostrar esse ponto aqui, tá? Só pra você não confundir ainda. A questão da inflação que vem prejudicando ela é a questão aqui ó, dos transportes, ou seja, a parte mais complicada, a gasolina, como já mostrei pra vocês. Olha a reversão que isso daqui teve. A gente estava estudando isso no Deferverso, o Vitor já falou também, economista-chefe, em questões dessa manipulação com alto estoque que eles tinham de petróleo, só que o estoque e as reservas agora estão acabando, então eles não conseguem mais manipular os preços, deixar os preços mais baixos. A gente pode ver o preço das commodities crescendo também, o que dificulta, de certa forma, essa inflação continuar caindo. Então, essa reversão é preocupante. E devido a essa reversão aqui, a própria ata do FED que nós tivemos na semana passada, que eu falei pra vocês no vídeo, que foi um catalisador pra essa queda que nós estamos tendo agora, lá nessa ata, cara, eles falaram, ó, continuarão a levar em consideração uma ampla grama de informações e leituras sobre as condições de mercado de trabalho, pressões inflacionárias, ou seja, eles deixaram aberto, tiveram essa postura mais rockish, que de fato eles poderiam aumentar ainda mais a taxa de juros. O mercado ainda segue precificando a pausa do FED, cerca de 88,5%. E humildemente falando pra vocês aqui, cara, desde que eu acompanho esse indicador, desde o começo de 2022 praticamente, que a gente vem acompanhando essas decisões de taxa de juros, esse indicador aqui, ele nunca esteve errado. Mas isso é um pouco preocupante, porque se o FED em mim, pra jogar o mercado pra baixo, ele pode muito bem fazer isso, aumentando a taxa de juros, o mercado vai cair. O mercado espera uma pausa, então o mercado provavelmente sofreria com isso, se o FED vinha a aumentar ainda mais a taxa de juros. O FED sabe do risco, sabe do perigo, ele quer a meta de inflação a 2%, e a gente teve até o meme na comunidade, porque ele não sabe, ele perguntaram pra ele, tá, por que a meta de 2%? E ele meio que se embolou, respondendo, não soube responder direito. Enfim, eles estão, eles querem de fato derrubar a inflação, eles vão aumentar a taxa de juros pra fazer isso. O mercado tá precificando que não, então esse é um ponto pessimista, se eles aumentarem essa taxa de juros, se a inflação continuar subindo, isso é um ponto ruim. O que me deixa um pouco mais calmo é o break-even da inflação, que é o indicador aqui que justamente tende a ter uma previsibilidade do que vai acontecer com a inflação. Nós somos rejeitados aqui, ó, e voltamos a cair, felizmente. A ideia, o objetivo é quebrar isso daqui, ó, ele vir pra baixo e continuar caindo. Isso seria muito bom, a gente vai ter que monitorar. Então, beleza. Quais que seriam os piores do cenário? O preço do Bitcoin, o Bitcoin pode continuar caindo? Lógico, isso é volatilidade do mercado. O preço vai subir, o preço vai cair, de acordo com a volatilidade, até encontrar liquidez pra tomar uma decisão. A decisão que ele tá tomando é cada vez mais a fase de acumulação, ciclo de mercado como um todo e as volatilidades menores acontecendo no meio do caminho. Dito isso, qual que seria o pior dos cenários? Eu trago pra vocês aqui a questão de algumas médias, tá? Nós caímos e quebramos essas duas médias aqui, a roxinha e a verdinha, tá em 111 dias, 200 dias e a média de 12 semanas. Quando a gente pega a SMA aqui de um ano, onde ela tá em 23,5 mil, elas ainda não chegam a luz nela. Pior dos cenários seria a gente vir retestar isso daqui. Por quê? É onde tá, cara, aqui ó, esse reteste, nessa faixa aqui. Tudo bem que a linha azul venha cortando, mas é onde ela meio que se encontra agora. A gente segurou nessa faixa de preço aqui que eu tô riscando pra vocês, que é onde tá a azul agora, nesse momento. Então a ideia, pior dos cenários, seria aqui, porque a faixa de Bollinger tá em 25, 25 mil e pouco, que é onde o preço do Bitcoin tá agora. Se esse preço continua nessa faixa de 25, 26 mil, até a reunião do Fed e a gente ter esse impacto negativo dele falando que não vai pausar, vai aumentar, talvez os piores dos cenários poderiam vir em 23 mil e 500. E, se passar disso, nós temos o quê? O preço médio do mercado, ou seja, o preço de aquisição dos Bitcoins. E aqui nós temos os Long Term Holders, que é os investidores de longo prazo. Então o preço médio dessa galera está aqui em 20 mil e 300. Ou seja, que estaria aqui. Mais uma vez, se a gente pega aqui, ó, foi onde a gente teve esse reteste aqui passado, nessa bolinha que eu tô pintando aqui. Então seria aqui também o outro suporte. 20 mil, 23 mil é onde seriam as regiões. Mas e se a gente coloca o outro indicador técnico, que eu não preciso confundir vocês aqui? Tem muito volume, tem bastante compras aqui nessas faixas de preço. Então esse seria o pior dos cenários. Dito isso, quando a gente pega a questão da alavancagem, que foi um dos quesitos que acabou contribuindo pra essa queda, mais de um bilhão de dólares foram liquidados. Nós temos que, cara, já arreveiteu um pouquinho isso daqui. Nós temos, ó, perceba que já caiu um pouco. Nós tivemos muitos investidores em long e acabou perdendo muito dinheiro aqui. E agora nós temos tendo essa reversão, ó, o lower low aqui, ó. Olha o tanto de investidores agora que estão aonde? No prejuízo. E olha onde é que é mais uma vez isso daqui. Lá naquele suporte passado que foi testado aqui. Então, na minha inserção e meio de opinião, esses seriam os piores patamares de preço se de fato o mercado continuar caindo. Porque esse suporte que estamos agora, da faixa de Blumart junto com a SMA de 200, da média de 200 semanas, é um suporte muito forte. Está segurando por enquanto. O pior dos cenários seria isso romper pra baixo de fato. E o catalisador que poderia fazer isso romper é justamente o FED decidir, bom, vamos aumentar a taxa de juros. Então esse seria um ponto ruim. De qualquer forma, o que eu quero deixar aqui pra você fazer nesse ciclo que estamos passando agora, claro, de acordo sempre com o seu gerenciamento de rindo. Isso só vai abrir portas para o quê? Pra gente ficar, cara, numa fase de acumulação. Perceba aqui, ó, no meio de 2019, nós tivemos essa força, essa alta acontecendo, só que depois a gente veio retestar aqui e ficou um limbozinho até a gente subir de fato. Então aqui, ó, nós recuperamos aquela fase de bear market, capitulação braba, e agora voltamos a fazer o quê? Testar essa faixa do meio. E aqui é aquilo que eu acredito, cara, essa fase de limbo, de incerteza regulatória, incerteza de política monetária, acabando deixando a gente aqui, ó, numa fase de acumulação maior, aproveitando esse ciclo de acumulação para acumular mais. Então no longo prazo, e é o médio e longo prazo, é isso que a gente tem que olhar, é aquilo que eu falo, contexto completo, tudo certinho, ciclo de mercado, volatilidades menores. Então a gente pega o contexto completo e vai investindo aqui, aproveitando esses momentos de oportunidade, sempre com uma carteira robusta, com o método barca aplicado para você estar sempre preparado para todos os ciclos de mercado, tá? E em questão do Marco Burry, só para fechar aqui, eu quero falar para vocês também que se a gente coloca isso em perspectiva histórica, o cara sempre foi um tal o Permaber, que é um cara que está sempre pessimista, sempre falando que o mercado vai cair, vai cair, vai cair. Uma hora o cara acaba acertando, né? Mas muitas das vezes, o cara acabou errando muito, porque depois que ele vendeu, falou aqui sobre as crises, o mercado subiu muito depois ainda. Então toma cuidado, faça sempre a sua própria pesquisa, fechou? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, agora navegar um pouco melhor por esse ciclo de mercado, fazer o seu gerenciamento de risco e se inscreve no canal, ativa o sininho para você continuar recebendo vídeos como esse, sempre na maior qualidade possível. Tenha uma ótima semana, ótimos lucros e até quarta-feira.